Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um update do vídeo de ontem sobre a PGM Cajazeiras. Se você me acompanhou ontem, sabe que nós analisamos o edital da PGM Cajazeiras e por conta da remuneração lá prevista, pouco mais de R$ 3.850, eu cheguei a dizer que o concurso talvez não atraísse muitas pessoas para a sua feitura, especialmente porque grande parte das pessoas que já ocupam cargos de técnico e analista na justiça não teriam interesse para se deslocar para Cajazeiras, para se tornarem procuradoras, para ganhar bem menos do que ganham na justiça como servidores. Hoje eu tive a felicidade de ser contactado por um dos procuradores do município de Cajazeiras, eu ainda não tenho autorização para dizer quem é, então obrigatoriamente não o farei, mas a mensagem eu posso simplesmente passar para vocês a título de atualização e a título de update. Então preste bastante atenção, porque se a remuneração do edital foi o ponto pelo qual você de repente desistiu de estudar ou de fazer a PGM Cajazeiras, essa atualização pode mudar os seus rumos ou pode mudar o seu planejamento em relação a esse concurso, porque eu penso que com essas informações tudo muda. Veja a mensagem que eu recebi lá no Instagram, diz assim, Bom dia professor, como vai? Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelos vídeos, muito obrigado. Gosto bastante, nos ajudam muito, essa é a ideia e essa é a intenção principal. Sou procurador de Cajazeiras e sigo estudando para concurso. Acabei de ver seu vídeo sobre o concurso. Então, não está especificado no edital, mas os procuradores recebem uma gratificação de 50% sobre o vencimento básico, aqueles 3 mil e pouco, e tem honorários de sucumbência, e isso varia muito. Essa é a primeira parte das informações que eu recebi. Veja, o edital então é mais um edital de PGM que não nos diz a realidade sobre a remuneração dos procuradores. Ele diz, basicamente, sobre aqueles 3.850, existe uma remuneração ou uma gratificação de 50% em cima do vencimento básico, e ainda tem honorários de sucumbência, e ele diz, isso varia muito. Veja, nós sabemos que o procurador do município de Cajazeiras pode advogar, e nós sabemos, nesse caso específico, que aqueles 3.850 têm uma gratificação de 50%. E nós sabemos agora que existem honorários de sucumbência. Sobre a variação, essa pessoa continua me dizendo, posso dizer que a remuneração chega a 8 mil bruto, por vezes, passa sim dos 10 mil bruto. Estamos tentando aí uma melhoria na carreira. O trabalho é tranquilo quanto à carga horária, há flexibilidade, tem uma quantidade razoável de processos sim, até porque a PGM não tem muitos procuradores. Então, ele está dizendo que, basicamente, a remuneração chega a 8 mil bruto, o que já mostra uma outra cara do concurso. Ele disse que, às vezes, isso passa de 10 mil, ou seja, contabilizando os honorários de sucumbência. Você ainda pode advogar na iniciativa privada, e ele diz que há tentativa de melhoria da carreira. Então, existe, na verdade, uma carreira comprometida com a melhoria da sua situação funcional e da sua situação salarial. Existe uma situação que é totalmente diferente daquela prevista no edital em termos de remuneração. 3.850 não é a remuneração real. Sobre ela tem 50% de gratificação. Sobre ela ainda tem honorários de sucumbência. Normalmente, isso chega a 8 mil bruto. Pode passar ou chegar aos 10 mil, conforme ele diz. E ele diz mais, nos agracia ainda com outras informações. Diz que o trabalho é tranquilo quanto à carga horária, que há flexibilidade, então, muito provavelmente, não há controle de ponto. Você não precisa, enquanto procurador, estar todos os dias na procuradoria, ou, nesse caso específico, você não é controlado em relação a essa presença, ou seja, em relação à carga horária há flexibilidade, o que é natural. O trabalho do advogado público não está jungido a um controle de horário. O trabalho do advogado público está, na verdade, estabelecido enquanto um trabalho intelectual que ultrapassa os limites físicos da procuradoria, haja vista que existem reuniões, audiências, que você precisa se deslocar e não necessariamente estar presente na procuradoria. O que é importante na advocacia pública é você dar conta dos seus processos e jamais perder um prazo. ou seja, jamais fazer peças que não condigam com aquilo que é melhor para o interesse público no caso concreto e nunca, em hipótese alguma, perder prazo ou prejudicar a defesa do ente público na sua atuação profissional. Ele diz que tem uma quantidade razoável de processos, sim, até porque a PGM não tem muitos procuradores. Sobre quantidade de processos, eu preciso te dizer, e aí por experiência pessoal, eu sou advogado da União em Campina Grande, então a procuradoria para a qual eu presto a minha advocacia pública, nesse caso, a minha advocacia, melhor dizendo, que é qualificada como pública por conta da procuradoria, é responsável por três quartos do estado da Paraíba. Então, de Campina Grande até Cajazeiras, nós somos responsáveis pelos processos contra, em face ou da União no polo ativo. E aí eu posso te dizer que a quantidade de processos é grande, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, porque a gente, inclusive, atua em ações de uso capião na esfera estadual e elas são muitas. Então, que há trabalho? Há. Mas o colega advogado público está dizendo que é tranquilo, a carga horária é flexível, tem uma quantidade boa de trabalho, mas, nesse caso, isso é normal, você não espera assumir uma procuradoria pequena e não ter processos para atuar, mas ele diz, até porque a PGM não tem muitos procuradores. O que o colega está querendo dizer é basicamente o seguinte, a procuradoria é pequena, existe uma quantidade grande de processos que é, nesse caso, assumida pela quantidade de procuradores que lá estão atualmente e, obrigatoriamente, o ingresso de mais procuradores alivia a carga para cada um deles, ou seja, quanto mais procuradores, menor a carga individual para cada um deles, mantida, nesse caso específico, a quantidade de processos. E ele termina dizendo o seguinte, só um adendo, a questão dos honorários é bem relativa, já teve mês de não tirar nada, já teve mês de a remuneração sair em 15 mil bruto com os honorários. Então, se a gente fizer uma distribuição em 12 meses, eu posso dizer que a remuneração bruta é por volta de 8 mil, entende? Na verdade, ele finaliza a resposta dele, ou a contribuição dele, dizendo basicamente que a remuneração bruta por mês, em média, levando em consideração o ano, é por volta de 8 mil reais. O acréscimo de procuradores à realidade atual da PGM João Pessoa tende a fazer também, inclusive, o aumento desses honorários e, obrigatoriamente, da repartição desses valores. Então, a procuradoria só tende a crescer. Ele disse, inclusive, que existe um trabalho de melhoria da carreira, mas, nesse caso, nós temos uma procuradoria com carga horária flexível, com uma boa quantidade de processos, mas com quantidade de procuradores pequeno. Quem chegar vai somar, no que diz respeito, a quantidade de procuradores, então, vai aliviar a carga. Em tese, a representação do município melhora, o que melhora também, nesse caso, os sucessos nas ações judiciais e, consequentemente, a distribuição de honorários. Então, talvez, a PGM Cajazeiras tenha mudado completamente em termos de perspectiva a partir dessa nova informação. Você vai pegar todas as informações constantes no vídeo anterior, onde eu analisei o edital, e vai acrescentar a remuneração com a gratificação de 50%, mais honorários que chegam a uma remuneração bruta de R$ 8 mil, ou perto disso, para mais ou para menos, a depender do mês. Então, daqueles R$ 3.850, você agora conta com R$ 8 mil, conforme o testemunho de um dos procuradores do município de Cajazeiras, que, gentilmente, veio livremente ao meu Instagram me ajudar com as informações, e eu agora estou repassando-as a todos os senhores que possam ter interesse nessa carreira. Então, o concurso mudou completamente. Penso que, nesse caso, a PGM Cajazeiras será tão concorrida quanto foi a PGM Caruaru. E, nesse caso específico, trata-se de um concurso que agora tornou-se, efetivamente, um concurso interessante aos olhos das pessoas que se preparam para os concursos da advocacia pública, especialmente porque nós estamos vivendo um momento de arrocho nos editais, então, toda oportunidade que cresce os olhos como essa é bem-vinda para aqueles que estão aí na estrada se preparando para esse tipo de concurso. Ok? Feita a atualização acerca da remuneração, então, talvez, seja o caso de você analisar e olhar o edital da PGM Cajazeiras com outros olhos. Se assim o for, espero ter lhe ajudado com tudo o que analisei em termos de edital e com todas as informações que trouxe. E, ao sinal de qualquer mudança, ao sinal de qualquer atualização, ao sinal de qualquer update no que diz respeito a esse concurso, eu volto para te dar mais informações sobre a PGM Cajazeiras. Ok? Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço, até os nossos próximos vídeos.